Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar do Anárhata Chakra, que é chamado de cardíaco, certo? Ele num estado tamásico, ele envolve uma negação de qualquer... Ah, primeiro, qual é a função do Anárhata? Fazer com que haja uma conexão afetiva com a existência. Existe uma necessidade, depois de você ter sobrevivência, depois de você ter reprodução e depois de você ter, digamos assim, capacidade de expansão na matéria, barra poder, na nossa linha, não vamos chamar de Maslow, mas vamos chamar de, sei lá, vamos chamar de chakras, né? Na nossa linha de necessidades chakrais, que é a necessidade de ter afetividade com a existência, ok? Então, essa é a função primordial desse chakra. Ponto de vista filoseológico, um está relacionado às supra-renais, o dois está relacionado às gônadas reprodutivas, o três muitas vezes vai ser relacionado ali ao plexo gástrico, às ilhotas de lagrames no fígado ou qualquer coisa assim, e o quatro, que é o que a gente está, do Anárhata, vai estar relacionado ao timo, dentro da visão endócrina. Então, quando o nosso, Anárhata, está mágico, a possibilidade da existência de afeto no mundo não existe. Há uma descrença absoluta de que existe afeto. A pessoa fala, ah, é só interesse, na verdade ninguém ama ninguém, isso tudo é jogo de cena, etc. Ok? No estado, Thomas Radius, existe a busca por algum grau de contato, mas esse grau de contato é um grau muito medroso, muito reativo, muito instável. A pessoa ainda não consegue admitir para si mesma que ela quer um contato afetivo com a existência, mas algum grau de necessidade ali já passa a existir, e a pessoa nega que isso seja necessário, mas ela de alguma forma sente que sim. No rajásico tamásico, existe a necessidade de um contato afetuoso com a existência, desde que ele seja para o seu próprio bem, e que as outras coisas estejam existindo para que isso aconteça dessa forma. O que vai dar a todos aqueles estados de manipulação, chantagem emocional, etc. O único propósito da existência é me nutrir, e isso funciona como um sanguessuga alheio, porque a pessoa não tem muito pudor de extrair do outro aquilo que ela precisa para ela mesma. É um estado vampirisco da existência. Como tem aquela representação dos, digamos assim, dos vampiros tâmpricos, etc. Que diz que na Índia a pessoa tem o cadáver, aí o cadáver fica ali, aí o cara vai ali em cima e fica sugando. Tudo bem que ali talvez seja um pouco mais tamásico, rajásico, mas está ali, no tamás rádias, rádias tamás. No rajásico, que é o que a gente mais tem, a gente faz um mercado com afetuosidade. Eu preciso de afeto, você precisa de afeto. E a gente negocia. Quais vão ser as cláusulas do casamento? Quais vão ser as cláusulas do relacionamento? Quais vão ser as cláusulas da troca? A troca é uma transação. As pessoas transam afetividades. Não só com os corpos, mas com os afetos. No sentido de que você está me dando algo, eu estou te dando algo e a gente está no mercado. Fazendo com que os dois estejam buscando uma sensação de que estão com algum lucro. Daquela é tipo de transa. E todo mundo está achando isso certo. No rajásico, sátvico, já começa a existir uma busca de uma afetividade e atenção para a palavra que transcenda a relação com o tempo. Então, a partir aqui desse chakra, o aspecto mais espiritual dos chakras aparece com mais força, porque é da natureza deles. e a pessoa começa a ter uma necessidade de uma busca de um amor que não seja tão capaz de morrer quando a pessoa morrer, capaz de morrer quando a planta morrer, capaz de morrer quando a turma morrer, capaz de morrer quando... Existe uma busca de um princípio que seja mais permanente, a qual deve ser a afetuosidade, mas ele é só, digamos assim, uma indagação no fundo da gaveta. Ela só está ali começando a aparecer. No sátvico, essa busca já começa a ficar preponderante e a pessoa começa a perceber que a afetividade com as pessoas ela é essencialmente falha. No rajás sátvico, a pessoa ainda busca muito a relação com as pessoas, com as coisas, com a matéria. No sátvico, ela já começa a ter uma clareza de que não é exatamente o teu cachorro, o teu filho, o teu papagaio, a teu esposo, a tua mãe, a tua tia, a tua professora, a tua, cara, o que seja, o teu guru. Não é uma pessoa que vai te alimentar afetivamente, é um princípio divino mais transcendental. No estado sátvico, a pessoa, ela pauta a vida dela por uma relação de se sentir alimentado de amor divino. Ela faz púdia, ela faz um monte de prática, vai na igreja, faz oração, o que seja. E ela está sempre buscando estar num estado de comunhão em busca de uma sensação geral de bem-estar, mas ela ainda depende de que essa sensação de bem-estar de alguma forma esteja acontecendo. No estado sátvico, o bem de todos os seres de todos os mundos é em algum grau ainda uma meta. No estado santificado, mesmo que a pessoa te bateu na cara, você vira outra face, porque você entende que aquilo dali, você não está sendo bom para receber o bom, você está sendo bom porque só há a possibilidade de ser bom. não ser o bom é fora da sua capacidade de ser. Você já perdeu essa capacidade. Você prefere que destruam o teu corpo a você ter que fazer alguma coisa que você já não é mais capaz de fazer. Não é porque você não consegue fisicamente arrancar aquela planta da terra. É porque você já não tem mais o desejo e nem a coragem e nem o ímpeto de fazer o negócio daqui. Bom, então isso foi o passadão do Tamas Alsatua do Anahata. Aí vamos à terapêutica, por favor. Então, no estado tamásico, a pessoa, ela nega a capacidade de afeto e você tentar dar um abraço nela não vai ajudar. Então, muitas vezes, nesse caso, o que é necessário é algum tipo de coisa mais bruta como massagem. Por exemplo, pode ser um box. Pode ser um Muay Thai. Pode ser algum tipo de contato físico. Pode ser uma massagem bem pesada, etc. Pode ser um Garshan. Um Garshan que é um negócio que usa cânfora e tal. Vai funcionar muito bem. Ele é uma terapia onde você, de alguma forma, vai encostar a pessoa, vai um pouco bater na pessoa para chacoalhar um pouco a pessoa. E ela vai ter contato. Ok? Futebol americano, rugby, essas coisas assim um tanto estúpidas do ponto de vista da saúde do corpo. Não é naquele momento para aquela pessoa isso pode ser super terapêutico. Ok? Ela tem que ser, digamos, amaciada, paft. No Tamas Radias, a pessoa, ela precisa ter algum grau de confronto e uma ideia de um processo de que ela precisa apanhar bastante para melhorar. Então, é alguma coisa do tipo sair para fazer aula de boxe e o treinador ficar cuspindo na cara dele, ficar xingando ele, etc. Mas aquilo ativa uma certa raiva nele. E aí, no final, ele dá um soco assim no treinador e volta para casa relativamente contente. Porque aquilo dali tirou um pouco da letargia dele e no finalzinho ele conseguiu estabelecer uma relação afetiva. No horário de as Tamas, já é necessário ter menos brutidão e ter algum grau de contato psicológico com a pessoa. Então, você vai ali, você faz um jiu-jitsu, um negócio que se dá um mata-leão na pessoa e tal. E aí, depois, você vai para o futebol, etc. Xinga o cara de filha da puta, xinga a mãe e tal. Tanto aquele, digamos, aquela aberração de jogo de futebol. mas no final a pessoa vai no bar, senta e conversa um pouco sobre a vida, etc. Mas existe ainda um processo de purgação de uma energia muito densa que envolve ainda algum tipo de colisão. A pessoa jogando bola vira e mexe, pum, bate um no outro. No Radias Radias, a necessidade de um confronto físico diminui bastante e a necessidade passa mais a uma noção de um confronto psicológico. A pessoa, ela precisa sentir que ela está ganhando na negociação com a outra pessoa. Envolve muito a ideia do tipo, ah, então, você quer ir para o parque, eu quero ir para a praia, então, a gente vai negociar assim, vai negociar assado, vai negociar assim, vai negociar assado, vai negociar assim, vai negociar assado. E aí, nesse processo de negociação, aquece, digamos assim, o interesse na relação e as pessoas, elas, esse dia a gente briga, a noite a gente se ama, e tal. E aí, no Radiasatua, a busca do conflito, pelo conflito, perde um pouco a noção de ser. E as pessoas, elas já começam a ter uma estrutura mais propensa, uma colaboração, só que essa colaboração, ela ainda parte de um lugar de custo-benefício, desconfiança, não tão ainda assim um coração aberto, a pessoa dá um abraço, mas assim, não está ali sem nenhum tipo de segunda consideração. Então, nesse tipo de situação, mais Radiasatua, você ter um processo que a gente faz, alguma coisa tipo um yoga mais intenso, etc. e tal, e aí depois canta uns Bajans, alguma coisa assim, mas a pessoa ir direto para o Bajan lá, provavelmente a pessoa ainda vai ter um pouco de inquietação no sistema. No Sattua Radias, a afetividade, ela já depende pouco de ação física, já depende de pouca ação psicológica, depende ainda de um último arremedo. Então, é aquele lugar onde as pessoas chegam ali, fazem um pouco de Bajans, fazem um pouco de estudo do Bhagavad Gita ou qualquer coisa que seja, para o Radias dar uma acalmada, aí depois entra num estado de meditação e as pessoas saem dali calorosas, afetuosas, carinhosas, umas com as outras, não necessariamente precisando tanto de contato físico, o contato, ele já começa a preponderar num nível energético no Sattua Radias. E no Sattua Sattua, as pessoas, elas chegam, elas sentam lá cedo, faz todo mundo a prática junto, todo mundo se sente em comunhão, em Yoga, por estar fazendo a prática junto, cada um termina a sua prática, agradece o momento de estar presente ali, agradece a Sanga, agradece ao Divino e vai embora. E nem precisa muito falar com a outra pessoa do lado, só pelo fato de estar naquela atmosfera, a palavra que existe é atmosfera, naquela atmosfera a gente se sente acolhido, a gente se sente amado, que é o conceito meio que do Ashram. E no iluminado, não precisa de tratamento, mas a pessoa não faz aquilo porque ela precisa do contato com o próximo, ela está em comunhão com o Divino, o Divino é o princípio fundamental, absoluto. E se tem gente do lado aqui, se não tem gente do lado aqui. Muito bem. Fechamos aí a nossa sessão sobre o Anahata Chakra e as Marras Tribunas. Vamos aos comentários, por favor.